Oi, gente! Tô saindo pra caminhar. Só não sei. Só preciso de alguém pra me ajudar com o som. Você tá saindo som? Tudo funcionando. Só preciso de um... de alguém aqui pra me ajudar. Tô saindo aqui pra... Tô caminhando. Mas eu tô vendo que o céu tá fechando aqui. Perigoso de levar uma pancada de uva na cabeça. Mas vamos lá fazer uma caminhadinha. Tudo bem com vocês? Fiquei sabendo que é feriado aí no Brasil, né? A Beleidinha já me avisou aqui. Aqui bem do lado da... da casa onde eu tô morando tem um parque bem na frente da... da praia. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Deixa eu ver onde que vira essa câmera. Não sei. Ah, achei. Achei. Vou mostrar pra vocês. Ok. Pronto. Aqui tá a praia. E aqui é um parque. Eu vou... Eu vou lá entrar nesse parque aqui. Tô percebendo que tá ventando bastante. Olha, fechou o céu. Olha aqui. Eu vim daqui dessa rua. Ali é a praia. E agora eu vou... Vou ver se tá ventando menos ali no parque. Bem bonitinho, né? Bem na frente da praia. Bem sossegadinho. Ninguém. Eu já estou começando a me acostumar com esse... com esse vazio todo aqui de Williamstown. Eu sou sempre sozinha nos lugares aqui, como vocês estão vendo. Agora são 11 horas da manhã aqui... aqui na Austrália. Tudo muito deserto. Deixa eu virar a câmera de novo. Olha. Tô começando a me acostumar com tudo isso aqui. Por que que a minha voz muda de vez em quando? Não sei. Mas deve ser o celular. Vocês só precisam me dizer se vocês conseguem me escutar porque eu tô com o fone de ouvido, tá? O microfone tá pelo fone de ouvido. Eu não sei como é que vocês estão escutando. Se for melhor, eu tiro o fone de ouvido. É, aqui é muito gostoso pra caminhar. Bem gostoso mesmo. Só que fechou o tempo. Previsão é chuva. Mas aqui as coisas acontecem assim no estralar dos dedos. Tudo bem. Levar uma pancadinha de chuva na cabeça. Nem é tão ruim assim, né? E tudo bem com vocês? Como é que vocês estão se sentindo com as energias do momento? Como é que é o coração de vocês? Estão conseguindo lidar com essa situação com essa situação? Uau, tá ventando vazio. Se não vocês não me escutam. De onde que eu posso ficar? Aqui tem uma pezinha. Vocês me dizem se o vento não atrapalhar eu volto pra casa. O áudio tá bom. O vento não tá atrapalhando. Vou procurar aqui um lugar onde eu posso sentar e não vente muito. vou procurar aqui um lugar onde eu posso te ajudar. Vou procurar aqui um lugar mas eu posso te ajudar Não sei se vocês vão chegando. Você tá começando a pensar. Quanto o vento bate forte, atrapalha o fogo, né? Deixa eu ver se eu sento aqui. Ó. Como é que tá? Eita, nós, vai. Fazer uma live aqui com uma tempestade de vento. Ó, vocês estão indo lá. Vamos ver se tá legal. Ok, vocês vão me ajudando aí, tá? Deixa eu ver. Olha, o que eu trouxe. O suporte de celular. Pra eu poder fazer a tampa o fone. Ixi. Eu tô contra o vento agora, tá? Eu não tô sentindo o vento na minha orelha. Deixa eu ver aqui. Trouxe o suporte aqui pra mim poder falar com vocês. Então vamos lá, gente. Faz isso aqui. Olha, eu brigando com o suporte do meu celular. Olha. Olha, eu brigando aqui. Pronto. Nossa, vocês não sabem. Tá bem forte mesmo. Aqui atrás de mim está a praia. Olha. Aqui está de... Eu tô dentro de um bosque, tá? Sozinha. Parece que eu estou em uma outra realidade paralela. Onde só eu estou aqui. Olha, meu cabelo está... Estou voando, tá? Mas eu estou bem. Estou feliz. Mas vamos lá. Gente, como é que vocês estão? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu tô recebendo algumas mensagens aí. De pessoas que estão se sentindo um pouquinho... Um pouquinho cansadas das energias do momento. As pessoas estão se sentindo pressionadas. Não estão sabendo lidar com essa situação de agora. Você está tendo algumas encrencas, né? Ansiosa. O Marcelinho, só alegria. Porque o Marcelinho já vive em uma outra realidade paralela. Onde tudo é tranquilo, né, Marcelo? A Adri está se sentindo muito cansada. Nós estamos passando por momentos de profundezas, tá? Nós estamos indo no mais profundo de tudo que nós já vivemos até hoje. Estamos tendo a chance de nos conhecermos naqueles detalhes que a gente nunca havia passado antes. E para a gente conseguir olhar para esses detalhes dentro de nós, somos colocados em cenários, tá? A melhor forma de sermos treinados e de trabalharmos conosco mesmo é sermos colocados em situações, com pessoas, com cenários, tá? E tudo isso está no momento nos testando. E vamos testar para ver se agora, né, porque o momento agora das profundezas, vamos ver se agora ela consegue se enxergar. Então, consegue enxergar suas sombras para ser trabalhado, consegue curar algumas coisas para ser trabalhado. Esse agora é o momento, tá? De todos nós fazermos esse trabalho. Então, vamos ver momentos de desconforto. Porque não é tão fácil encarar os nossos próprios monstros, né? Que a gente gostava de esconder dentro de uma gaveta. Está oscilando a minha voz? É, vai ou racha, né? É esse momento que nós estamos passando agora. É o momento, assim, de tudo está sendo colocado na nossa frente. De todos os tipos de desafios, tá? E o maior desafio estão sendo pessoas e situações que estão sendo colocadas na nossa frente. E é como se nós tivéssemos arquitetos. Não é como nós temos alguns arquitetos ao nosso redor que estão sempre nos ajudando a melhorarmos. É sempre para o nosso bem, tá? Nada acontece na nossa vida para o nosso pior. Deixa eu colocar a mel. Ah, encontrei aqui uma solução. Nada acontece na nossa vida para o nosso pior. É sempre para o nosso melhor. Então, nós temos arquitetos que são consciências preparadas para nos ajudar nessa situação. E eles ficam meio que transformando um pouquinho os cenários ao nosso redor. Eles organizam pessoas para vir fazer parte da nossa vida. É tudo muito organizado, tá? Quando a gente tem esse tipo de compreensão, a gente nunca reclama de nada. A gente simplesmente fecha os olhos. A gente respira. A gente sabe que tudo vem. Eu só preciso, nessa hora, não me distrair com as coisas lá de fora. Quando as coisas começam a apertar no cenário de vocês, quando as pessoas começam a vir e falar coisas para você e alguma coisa te machuca, alguma coisa te incomoda, para tudo. Vai lá para o quarto, bem sossegar. Coloca uma musiquinha bem tranquila. Fecha os seus olhos. Começa a respirar. Tudo começa com uma respiração, tá? Tudo começa com a respiração, porque a respiração é vida. Então, quando você fecha os olhos, inspira bem devagarinho, consciente do que você está fazendo. Respira, segura um pouquinho a respiração e vai soltando. Tenta respirar no mesmo tempo que você segura, no mesmo tempo que você solta. Só o fato de você fazer isso, você já entra no presente. Só o fato de respirar conscientemente, você já fica totalmente consciente da situação do agora. Você não vai se distrair com nenhum pensamento. Não tem como você pensar quando você começa a inspirar e expirar conscientemente, tá? Então, toda vez que há algo de trazer um desconforto agora, para tudo, começa a ficar presente. A gente fica como se fossem brinquedinhos num videogame, tá? Os NPC da vida, que fazem sempre as mesmas coisas, caem sempre nos mesmos buracos, né? As armadilhas são sempre as mesmas. A gente vira um NPC, simplesmente um bonequinho de um jogo, quando a gente sai da presença total. Quando a gente fica totalmente envolvido em uma história lá de fora, ou quando a gente acredita que o mundo lá fora é a verdade, e a gente entra no drama, a gente flui com as energias lá de fora, aí a gente vira um bonequinho, tá? Na mão de um grande teatro, de energias que ficam ali brincando com a gente. Então, tá mudando a voz, eu acho. Que são outras consciências aqui falando com vocês. Mas vocês conseguem escutar, né? Vocês conseguem entender a mensagem que eu estou passando. Nós não estamos, nós estamos aqui em um grande teatro, tá? Porque escolhemos vir brincar nesse jogo. Mas nós não estamos aqui para ser manipulados. A manipulação acontece quando você esquece o que você é. A manipulação, ela se faz presente na sua vida, quando você dá corda para tudo aquilo que estão falando para você lá fora. Aí sua vida vai ficar feia, tá? A sua vida começa a ficar totalmente descontrolada daquilo que você realmente é. Você é somente o amor. Você não é nada mais, nada menos do que o amor. E o fato da gente querer ser alguém nessa vida, o fato da gente olhar para o próximo e ficar comparando um com o outro, eu com o outro. Isso tira a gente totalmente da nossa essência. E aí somos bonequinhos, sim, em um teatro, né? Que tem energias ali manipulando. Olha lá ela, olha lá, ela tá acreditando naquela mentira. Olha lá, ela tá acreditando naquele cenário. Olha, ela tá sofrendo. Olha lá como ela tá caída, cabisbaixa no chão, né? Fluindo com as emoções dela e toda essa depressão. Ninguém gosta de mim. Ninguém me compreende. A vida é tão injusta, eu não fiz nada. E as pessoas ficam me atacando. E aí a pessoa entra naquele mar de emoções totalmente descontrolado. E aí eles estão lá, manipulando. Quando a sua frequência baixa, você é totalmente suscetível à manipulação externa. Totalmente. E para a sua frequência não baixar, você precisa saber estar totalmente presente. Não deixar com que os pensamentos venham brincar com você. Como eu falei em uma outra live, nós estamos sendo totalmente testados com relacionamentos. Totalmente. Assim, com pessoas. Eu e o outro. Que não é o outro. O outro é apenas uma outra perspectiva de mim mesmo. Tá? Todos. Não tem exceção. Ah, aquele sim. Aquele parece comigo, ele é uma outra perspectiva de mim. Agora, aquele lá que fica me xingando, fica falando mal de mim, que está atrasando a minha vida. Esse aí não é outra perspectiva de mim, não. Tá? Esse aí, esse aí é um... Sei lá de onde ele vem, mas não pertence ao meu campo. Né? Não existe isso. O outro, o mundo lá fora, as situações, os cenários, sempre é uma outra perspectiva de você mesmo. Todo, todo o externo, são formas diferentes do amor. São extensões daquilo que realmente somos, de onde viemos. Tudo. Uma árvore, um animal, um objeto, uma pessoa. É a extensão da mesma fonte. É você. Então, nós estamos sendo totalmente testados com pessoas. Agora, nesse exato momento, onde temos que ir para a nossa profundeza, onde é que vocês acham que vocês vão ser colocados para que você veja o seu reflexo na frente de uma outra pessoa. Assim, ó. Cara a cara. Tá? E aí você vai escutar várias coisas. Ou de você, ou do outro. Você vai se meter em crentas, em fofocas, em coisas que vão destruir, na verdade, a sua vida, ao invés de melhorar. Mas são testes. São testes. São arquitetos colocando situações na sua vida para ver se você realmente, realmente está conseguindo olhar para dentro de si e perceber que tudo que acontece lá fora é simplesmente um reflexo de você mesmo. Para ver se você consegue curar toda essa ferida, toda essa coisa ruim que está acontecendo. Porque só você consegue curar. Não existe nenhuma pessoa que vem com uma ferramenta e cura as coisas na sua vida, não. Existem inspirações de pessoas que já se curaram, pessoas que caminham em uma jornada totalmente mais leve, mais divertida. E essas pessoas estão lá como grandes curadores para inspirar a gente, para que a gente consiga ter a certeza de que é possível, sim, um agulho. Quando nós fazemos a nossa escolha. Quando eu tomo a decisão de eu vou mudar agora a minha vida, porque assim não dá mais, estou me machucando muito, eu estou muito incomodada com toda essa situação, com todas as pessoas que estão ao meu redor, com tudo que estão falando, eu estou muito incomodada. Você é a única pessoa que vai conseguir mudar isso na sua vida. Então, toda vez que você sair da presença, escutando as coisas lá fora e acreditando no que não está acontecendo, e sabe como é que a gente faz isso? Na melhor maneira, assim, igual um profissional de baixar a frequência, falando, falando, falando e falando. Toda vez que eu ligo para um amigo, ou que eu me coloco em um grupo e começo a fazer fofocas, eu baixo minha frequência. É um veneno que sai. Tudo que sai da minha boca é um veneno que não agrega. Quando não agrega, tá? Tudo que sai da minha boca e que não agrega ninguém, que não vai elevar a vida de ninguém, é um veneno que, antes de eu falar, já está me envenenando a mim mesma. E a hora que eu falo, a vibração é tão forte, porque o meu ouvido é o primeiro que escuta. Aí você abaixa a sua frequência. Então, nós estamos sendo sim testados, tá? Evite. Evite, exatamente agora, nesse momento que estamos passando de profundeza, evite entrar em grupinhos, ligar para falar de coisas que você está sentindo, que está te incomodando com uma outra pessoa. Evite. Não entre nesse jogo, não. Feche os seus olhos. Vai para o seu silêncio. Procure saber e entender que o próximo, ele tem um processo dele. E que cada um de nós temos um processo e nós temos que seguir a nossa jornada. E tudo isso que o outro, às vezes, está falando, o que ele está fazendo, olhe como uma experiência de um ser humano. É um ser humano que precisa fazer aquela experiência, está tudo bem. E quando a gente olha, tá? Tudo aquilo que a gente olha no outro, enxerga no outro, não está no outro. Ai, nossa. Muitas vezes as pessoas estão passando pela jornada dela e ela está totalmente satisfeita com a jornada dela. Mas porque o outro não está acostumado com esse tipo de jornada, ele vai criticar, tá? Ele vai criticar. E ele não vai entender. E aquilo vai virar uma bola de neve. Ele vai falar com o outro, olha, você viu o que aquela pessoa está fazendo? E o outro que também não compreende essa situação, porque nunca viveu, vai juntar as forças com aquela pessoa. E aí, as coisas... Nossa, aí desanda tudo. Desanda tudo. Vira um telefone sem fio. A mensagem começa A e lá no final ela vai terminar como Z. Tudo distorcido, tá? Então, procurem entrar no silêncio de vocês agora. Vai respirar um pouquinho. Vai colocar uma musiquinha calma. Em vez de ligar para um amigo, olha, eu estou com vontade de falar com alguém, estou com vontade de mandar mensagem com alguém. Não, vai para o próprio quarto. Fecha os seus olhos. Não faça isso, tá? Então, tem muita gente passando agora por uns certos desesperos, né? Umas certas dores, uns certos incômodos, porque ainda há comparação. Ainda há aquele julgamento, aquela crítica com que o outro... Ou até mesmo você. Você fica se criticando, você fica se apontando, se pressionando, sempre querendo ser melhor em alguma coisa, né? Sempre querendo ser alguém para provar para você mesmo o quanto você é boa. Não precisa. Você já é o bastante. Você é tudo. Você é o amor. Para que você consiga incorporar essa força toda que você é, é só você não se distrair. Então, aproveita essas energias do momento, porque, olha, tá? Estão ali, ó, ó. Assim, ó. E você, ó. Te apertando, colocando o dedo lá naquelas feridinhas que mais te incomodam, tá? Com cenários, com pessoas. Mas tudo bem. Quando você sabe o que você é, quando você sabe o porquê você está aqui, quando você sabe que você veio manifestar o amor e que amar a tudo e a todos, não importando a quem, não importando o que as pessoas estão fazendo, simplesmente ama e compreenda. Aqui, cada um tem seu processo. Cada um tem a sua forma de ver a vida. E aí, elas vão olhar para você de uma forma que talvez você não goste. Vão contar, às vezes, mentira sobre coisas que você sabe que não são assim. Tá tudo bem. O que importa é você. O que as pessoas falam, deixam de falar, é coisa delas, tá? Mas se está chegando no seu ouvido, trabalhe em você. Trabalhe apenas em você. Não se meta em outras histórias. Você já tem a sua para cuidar. Você já tem os seus desafios. Você já tem seus treinos. Por que você vai se meter em treinos de outras pessoas? Então, quando a gente compreende que somos tudo e todos, que o universo todo somos nós, a gente para de olhar para o outro como separado de nós, a gente para realmente de julgar, de criticar, de querer comentar alguma coisa sobre a vida de alguém. Eu fico no momento tentando equilibrar esse tipo de isolamento que eu gosto, tá? Eu sempre fui assim. Eu nunca fiz parte de panelinhas, eu nunca tive amigos que eu vá na casa deles tomar um café ou eles vêm na minha casa. Eu nunca gostei muito disso porque a probabilidade, né? De quando duas pessoas se juntam para um café, um simples cafezinho ou um telefoneiro, a probabilidade de falar sobre coisas que estão acontecendo no externo é enorme. E isso é uma coisa que nunca me fez bem me juntar com outras pessoas para falar sobre coisas externas que estão acontecendo no externo. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui de interiorizar, sempre fui de analisar, fechar os olhos e interiorizar. Então, é uma coisa que realmente me incomoda esse contato com os outros no sentido de sentar junto e conversar porque sempre sai, sempre sai alguma coisa que não vai agregar. Mas eu também estou. Não pense que eu não trabalhe comigo. Eu trabalho comigo todos os dias. E eu também tenho que entrar em um equilíbrio de não, eu preciso sentar com as outras pessoas, sim. Eu preciso tomar café com as pessoas, sim, para que eu consiga me enxergar. Porque o outro sempre vai me mostrar como é que eu estou, né? Então, eu sei analisar tudo isso. Mas o máximo possível que eu puder estar dentro de mim, o máximo que eu puder ir para o meu interior, fechar os olhos e simplesmente saber o que eu sou e o que eu tenho que ainda trabalhar em. Caramba, às vezes eu... Às vezes eu me pego em uma situação assim comigo mesma e falo Carrie, eu não acredito. Eu acredito que você ainda está com isso dentro de você. Já não era tempo de você sair disso, não. De transcender isso, não. E às vezes as coisas assim de infância... Às vezes eu estou passando por qualquer coisa na minha vida e eu falo Nossa, isso aí eu trouxe lá da minha infância. Quando eu era criança eu sentia isso. Por que eu estou sentindo agora? É porque nós temos que trabalhar agora, tá? Então, por mais que a gente expanda a nossa consciência, por mais que a gente ore, nós temos ainda memórias com a gente. E essas memórias, elas se agravam e elas começam a vir à tona na nossa vida conforme aquilo que estamos ingerindo. Tá? Então, imagina só. Se você quer plantar uma árvore e quer que ela dê maçã daqui a um ano, dois anos, agora o que você estiver comendo de fruto é o que vai resultar no que você quer colher depois. Então, se eu quero uma macieira, eu vou comer maçã agora para eu já começar a sentir o gostinho e eu vou plantar a semente dessa maçã para que nasça maçã. Eu não vou comer morango para que eu plante a semente de um morango e colhe a maçã. então, aquilo que você quer colher no seu futuro que também é o reflexo do agora você vai comer agora. Se você quer tanto a paz na sua vida, saúde, você quer prosperidade então coma disso. Se alimente disso agora. O que vocês olham lá fora não vai ajudar na prosperidade, na paz de vocês. Não vai ajudar na saúde de vocês. o fruto que você come agora é o que vai definir o que você vai colher no amanhã. A semente que você planta hoje é do fruto que você está comendo. Então, do que é que você está se alimentando? Do que é que você o que é que você está vendo para que aquilo vá na sua mente e fique processando e você fica com aqueles pensamentos que muda totalmente a sua emoção que tem em sua vida? Qual é o fruto que você está comendo? Quais são as pessoas que você está seguindo? Quais são as informações que vocês estão lendo todos os dias? Então, para um pouquinho para pensar. O momento está tão bonito, o momento está tão lindo, ele está tão propício agora para você fazer aquela listinha de tudo que você quer alcançar na sua vida e falar agora eu vou me alimentar desse fruto. Agora eu vou começar a plantar essa semente porque é exatamente isso que eu quero comer. passado, presente, futuro é uma coisa só. Essa separação linear de tempos só existe aqui para nós, para a nossa mente de separação de 3D. Mas quando compreendemos que tudo está acontecendo no agora, a gente vai olhar mais para aquilo que a gente está comendo. Com os olhos, com os ouvidos, aquilo que a gente fala que volta para a gente na mesma hora, nós começamos a prestar atenção nisso. A vida é só um sintoma daquilo que você é. As pessoas que aparecem na sua vida são só sintomas de como você trata a vida e você. Tudo é só um sintoma. Então, quando os sintomas aparecem, ao invés da gente reclamar, a gente agradece. Eu sou muito grata por tudo. Tudo que eu encontro em mim, através do vigiar e orar. Vigiar e orar não é colocar o joelho no chão e orar para um Deus separado de mim porque Ele é maior que eu. Vigiar e orar é estar totalmente presente e consciente no agora. Vigiar e orar é saber os pensamentos que passam na minha mente porque eu tenho a certeza do que eu comi hoje. Qual foi o meu alimento de hoje. então, ao invés de se descabelar no momento, ao invés de chorar, ir lá para o chão e se sentir pequenininho e se desesperar, feche os olhos, respire. Saiba que você é a maior manifestação do todo aqui na Terra. Você é o puro amor se experienciando aqui em uma forma diferente com outras formas diferentes. Nós somos todos um. Não há separação alguma. Não deixe a mente te enganar, não. Tudo é amor. Não importa o que você escute, o que você vê, tudo é amor. Em uma dosagem talvez de menos o amor e mais amor, mas tudo é amor. Então sai um pouquinho dessa linha de separação que a mente te mostra. Está tudo sempre certo. Está tudo sempre perfeito. E tudo é para o seu melhor. Tudo é para o seu melhor. Você só está aqui para se tornar um ser humano melhor a cada dia. Para que com isso você consiga alcançar aquela força interior do ser divino que você é. Você é um ser divino, você é um ser eterno, você é um ser infinito. E através dessas atitudes de se tornar um ser humano melhor só aprendendo a amar, amar, amar e manifestar o amor através das atitudes e das palavras você vai conseguir alcançar aquela força que você tanto busca que é a força do seu eu superior. É manifestar a sua mona do seu espírito aqui através da sua vida. Então preste atenção na forma como você está se alimentando. Preste atenção em tudo que você está ouvindo, nas coisas que você está lendo, nas pessoas que você quer que esteja do seu lado. Preste atenção no que você está conversando com as pessoas, no que você está escrevendo, nos comentários que você faz. Esteja sempre presente, não se deixe ser manipulado, não se deixe. e essa é a mensagem que eu gostaria de ter passado hoje para vocês nesse feriado do dia 15 de novembro. Eu nem sei que feriado é esse. Mas, olha, nem choveu, nem choveu e a gente conseguiu conversar aqui. Mas é isso, espero que vocês consigam passar por essa fase com muito louvor, com muita alegria, com muita gratidão em saber que tudo está perfeito. A gente pode estar realmente num lugar tranquilo, de paz, porque a gente só se encontra onde o nosso coração está. essa paz toda que eu tenho na minha vida, essa alegria toda, essa diversão toda que vocês veem na minha vida, eu criei para mim depois de aprender a passar por todos os processos que todos passam. Caí várias vezes, me machuquei várias vezes, sofri muito, sofri porque eu não sabia como não sofrer. até que a gente aprende que o sofrimento é uma escolha, então eu não escolho mais o sofrimento. Eu escolho a brincadeira, eu escolho a diversão e tudo para mim tem que ser uma brincadeira, de verdade. Se não é brincadeira, eu paro, paro, saio do cenário, mudo o cenário, mas essa paz toda que eu consegui construir na minha vida vem de um trabalho diário, de vigiar e de orar. um trabalho diário de reconhecer o que eu realmente sou. Eu sou um ser infinito. Não existe a morte. Aqui na terceira dimensão existe a morte. A pessoa que não se ama incondicionalmente, a pessoa que desiste daquilo que ela veio fazer aqui, dos seus sonhos, daquilo que mais motiva ela. A hora que ela desiste para poder se encaixar nesse mundo ou fazer os outros felizes, ela fica fluindo com as regras lá de fora, com o sistema. Isso é morte. É morte em vida. São as pessoas desalmadas, são os zumbis que são vítimas de si mesmo. Reclama da vida o tempo todo. Diz que tudo é injusto. Essas pessoas são as pessoas mortas em vida. Então, que você possa viver, se aventurar, que você possa ser feliz com o seu cenário. Para que você também tenha assim tanta paz. Para que você também sinta tanta alegria. E manifeste o amor através daquilo que você é. Porque tudo é lindo e maravilhoso quando você se torna a própria beleza através do seu coração. A gente expande a nossa consciência através do coração. Então, que você possa colocar a mão aqui e ter a certeza do que você é. Não é isso? Que a frase eu sou a sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor que sou faça parte do seu dia a dia. Que seja a sua cura. Hoje eu escolhi cantar a música arco-íris de amor. Que maravilha. Essa tem uma grande sabedoria. Obrigada, querida. Você também. Gratidão pelas palavras. Sempre que assisto você. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês antes de terminar a live. Nós temos eventos chegando. Eu acho que vocês vão começar a ver a partir de agora algumas divulgações. O evento Você é o Todo que será totalmente diferente dessa vez. Será direcionado também para as crianças. Teremos programas especiais para a criança no evento Você é o Todo que é o maior evento de conscientização que temos para crianças e para adultos. O tema desse Você é o Todo será o mundo dos devas. Fadas, gnomos, elfos. Vamos ter um teatro lá muito lindo porque Você é o Todo além de ser um lindo show também é um evento de conscientização. E nós teremos palestrantes. Nossos amigos estarão lá conosco e logo, logo vocês saberão quem serão os palestrantes que estarão lá. E estaremos em Porto Alegre. Dessa vez Você é o Todo estará visitando Porto Alegre. Será no dia 6 de abril. 6 de abril é o evento e dia 7 de abril faremos as ações. Você é o Todo é um evento que continua por vários dias porque a gente ajuda vários institutos. Mas no dia 7 de abril estaremos nas ruas fazendo as ações e compartilhando conscientização com os nossos queridos que moram na rua. Isso é dia 6 e dia 7 de abril. evento Você é o Todo em Porto Alegre com o tema O Mundo dos Devas. Vai ser lindo, gente. Preparem a família. Preparem aí. Vão procurando as crianças para que elas estejam lá conosco também participando desse lindo evento. Do dia 19 a 21 de abril teremos o nosso retiro de reconexão e alinhamento em Florianópolis. Ai, eu vi alegre com esse retiro porque retiros da Perfect Wii são inesquecíveis. Quem participa do retiro da Perfect Wii nunca mais é o mesmo. Então, isso será do dia 19 ao dia 21 em Florianópolis. Todas as informações que vocês precisam estão no website www.perfect-ui.com Lá vocês conseguem todas as informações sobre os eventos. Vileide e a equipe também estarão compartilhando aqui no Instagram, nos Stories, no YouTube todas as informações que vocês precisam. Tá bom? Então, é isso. Vamos preparar, vamos aquecer para os próximos eventos para a gente estar junto, para a gente brincar, para a gente aprender, para a gente simplesmente celebrar a vida através da conscientização. Então, é isso. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Tem mais alguma coisa, Vileide, que eu precisava falar? Retiro, você é o todo. Tem mais alguma coisa? Você tinha falado mais uma terceira coisa. O que é? Eu preciso de ajuda. Ajuda dos universitários. Eu acho que é isso, né? Eu já abri a agenda de leitura de alma para 2024, mas são pouquíssimas vagas porque minha agenda está lotada de viagens no ano de 2024. Então, eu não vou ter muito, realmente muito tempo de fazer leitura de alma, mas eu abri já a agenda com algumas vaguinhas. Então, quem chegar primeiro, pega a vaga, tá? Também está lá no website para vocês que querem fazer leitura de alma. Quem mais? O MCTA, né? A turma do MCTA está se formando daqui a duas semanas, né? Já teremos aí novos terapeutas de alinhamento e leitores de alma saindo do forninho fresquinho. Olha que terapeutas lindos e maravilhosos que teremos aqui com a gente nesse planeta maravilhoso. Daqui a duas semanas eles se formam. Estarei trazendo eles aqui para vocês. Vocês vão conhecer todos os terapeutas que estão se formando com a Perfectly. Faremos uma live especial de formandos lá no YouTube. Eu irei celebrar junto com eles e com vocês, né? A formação deles foram seis meses intensivos. Eles, nossa, ganharam às vezes cabelo branco de tanto material, de tanto conteúdo, de tanto trabalho interno. Foi muita cura interna durante seis meses, mas agora eles estão prontos para ir e inspirar outras pessoas a se curarem também. A próxima turma do MCTA começa em fevereiro. Para você que gostaria também de seguir esse fluxo de cura e se tornar também um terapeuta de alinhamento e leitor de alma, você é convidado de participar da próxima turma que se iniciará em fevereiro. As matrículas já estão abertas, tá? E toda a informação você tem no nosso website. A formação do MCTA é uma formação diferente porque contém vários cursos em um único curso só. Nós temos curso basics de alinhamento de coaching, basic coaching, basic hipnoterapia, meditação, leitura de alma que é o último módulo e é o módulo que todo mundo espera, módulo de leitura de alma e o pessoal está amando, tá? Então, sim, são muitos conteúdos. Os alunos, eles imprimem o material, eles ficam chocados de tanto material que nós temos, tá? São vários livros que saiu, na verdade, do conhecimento que eu tenho, não é um conhecimento externo, é tudo meu material, tudo minha informação e eles ficam realmente assustados de tanto material que temos, são muitos módulos mesmo que destrinchamos em seis meses de curso. Então, é isso, matrículas abertas vão lá no website para vocês receberem mais informações, tá bom? É isso, gente. Olha, parou o vento! Nossa! Parou? Parou o vento, gente! Que legal! Deu certinho, não choveu e por mais que esteja ventando hoje, não está tão frio, então eu vou aproveitar e dar mais uma caminhadinha por aqui. Vou até a praia e muito obrigado pelo carinho, obrigado por toda a energia gostosa que vocês me enviam. Compartilhe com os amigos porque eu acho que esse momento está sendo crucial para as pessoas compreenderem o que poderiam fazer para que essa fase ficasse mais leve, tá bom? Um beijo grande, amo vocês, amo sentir vocês e nos vemos em breve. Tchau, gente! Tchau, gente!